Recentemente o MBL entrou com um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O que levou vocês a tomarem essa atitude de um ex-aliado? Em primeiro lugar, porque o presidente cometeu o crime, né? Comprovadamente por mensagem do próprio presidente, ele quis trocar o diretor-geral da Polícia Federal para blindar aliados de investigações, né? Ele mesmo enviou mensagem para o ministro da Justiça, para o então ministro da Justiça, pedindo para que fosse feita a troca para que, e uma das razões, uma das justificativas do presidente é evitar que aliados, seus deputados aliados, seus fossem investigados, né? E esse nosso entendimento foi recentemente referendado aí pelo Supremo Tribunal Federal que suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem, né? Que é um nome que seria colocado para fazer relatórios pessoais ao presidente da República para fins pessoais, né? Não para entender o funcionamento e colocar a Polícia Federal para funcionar como uma instituição de Estado, como deve ser, e atender o interesse público, mas para atender interesses pessoais do presidente e blindar seus aliados de investigações. E o outro crime foi do presidente, em meio a uma pandemia, convocar a manifestação e participar de uma manifestação que defendia o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional e ele mesmo participar da manifestação e discursar ali em frente ao comando do Exército aqui em Brasília. E, ao mesmo tempo, também, o processo de impeachment, a gente sabe, tem o embassamento jurídico, mas precisa das condições e das justificativas políticas, né? E o movimento Brasil Livre, como um movimento liberal, que sempre defendeu o Estado de Direito, o Império da Lei, o liberalismo econômico, entende que Jair Bolsonaro traiu a maior parte das suas promessas de campanha, traiu a partir do momento que nomeou para a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o comando do Ministério Público, o órgão acusador máximo do país, um crítico à Operação Lava Jato, quando, na verdade, ele havia se comprometido em campanha a nomear alguém favorável à operação, se não da própria força-tarefa. Aliás, vale lembrar que o EGR de Bolsonaro, até agora, não denunciou nenhum deputado, nenhum senador, nós não vimos nenhum tipo de avanço, nem da Operação Lava Jato, nem de nenhuma outra operação, quanto qualquer deputado, quanto qualquer senador, e uma das bandeiras, justamente, do presidente era indicar alguém que fizesse esse combate. Tivemos também a aprovação e sanção do presidente da República da lei de abuso de autoridade, que, quando ele era deputado, votou e se posicionou contrariamente, na campanha também discursou contra, uma vez eleito, sancionou, colocou a base para votar favoravelmente e também sancionou a legislação que limita, e hoje está limitada, a possibilidade de delação premiada em caso de colaboração em organização criminosa. Também teve a sanção ali do projeto Marcelo Freixo, que criava o juiz de garantias, outra bandeira do presidente era a segurança pública e a rigidez na aplicação da lei, justamente para inibir crimes ali, como assalto, estupro, homicídio, e o presidente, criando a figura do juiz de garantia contra todos os juízes brasileiros, contra todo o Ministério Público brasileiro, com toda a polícia brasileira e seus órgãos representativos, sancionou e instituiu o juiz de garantias, que hoje causa insegurança jurídica e atrasa milhões de processos envolvendo criminosos em todo o país. Então, essas e uma série de outras medidas demonstram que o presidente não cumpriu a sua palavra, não cumpriu o seu programa eleitoral e, portanto, nós temos o embasamento também político para o impeachment. Por exemplo, a gente recebe aqui as mensagens, já dos ouvintes participando com a gente, o Rodrigo Melo, que é aqui do bairro São Francisco, em Caruaru, ele pergunta, deputado, essa discussão não poderia ficar para depois da pandemia? Eu acredito que não, porque o presidente está prejudicando o combate à pandemia, né? O próprio presidente destruiu o Ministério da Saúde, né? Hoje não tem coordenação nenhuma com as secretarias estaduais, como você vê acontecendo em outros países. Você não tem dados do Ministério da Saúde e o próprio ministro admite que você tem uma paralisia completa nos dados do Ministério da Saúde para fazer o enfrentamento ao coronavírus. E o próprio presidente da República, primeiro, ele dizia que era uma gripezinha, depois ele dizia no dia 12 de abril, ele fez uma afirmação dizendo que já estava indo embora, que o coronavírus já ia passar, que estava superdimensionado. Agora que ele reconhece que há um problema, ele não volta atrás no discurso de Libera Geral, que ele continua defendendo que você volte a abrir o mais rápido, imediatamente, até todos os comércios e ainda não se solidariza e não faz nada para dar amparo às famílias que perderam os familiares aí devido à pandemia. Ao mesmo tempo, o presidente também agrava a crise econômica. Crise econômica já haveria com qualquer presidente porque a pandemia em si é recessiva, ela em si causa recessão e vai causar no mundo inteiro. Agora, o presidente agrava quando ele cria uma bomba fiscal no meio da pandemia, que é o programa ProBrasil. Ou seja, no momento que a gente precisa cortar gasto público, que a gente precisa incentivar a iniciativa privada a gerar emprego e renda e, portanto, cortar gasto público para cortar imposto, o presidente gasta dinheiro público num programa que já se demonstrou fracassado, que é um estilo de programa UPAQ, um programa de aceleração de crescimento do governo Dilma. É basicamente planejamento central, investimento público com base no endividamento, que só endivida as futuras gerações, só aumenta o déficit fiscal brasileiro e dificulta, inclusive, corte, impossibilita, aliás, o corte de impostos, o que agrava também a nossa situação econômica. Então, a gente vê que a questão do impeachment não é simplesmente porque o presidente cometeu crime ou porque ele dá as razões políticas para isso, mas também porque no enfrentamento à pandemia e à crise econômica, o próprio presidente da República é o entrave, agravando a crise sanitária e agravando a crise econômica. O deputado, o Congresso é o que o senhor esperava quando o senhor foi eleito? O que é que o senhor avalia depois desse tempo aí de deputado? É isso mesmo? É diferente? É melhor? É pior? Enfim. Eu acho que para qualquer novato no Congresso Nacional, você tem um banho de água fria inicial, né? É um processo muito burocrático, muito demorado. É muito difícil você conseguir avançar com o projeto. É muito difícil. Para você ter uma ideia, a média de aprovação de um projeto de lei é de cinco anos. Eu não defendo, eu não sou daqueles que defende que o Congresso Nacional tem que ser fábrica de leis. Aliás, eu acho que a gente tem lei demais e deveria começar um trabalho de revogar. Inclusive, eu sou algo do requerimento para uma comissão para a gente revogar algumas leis e diminuir a burocracia no nosso país. Mas cinco anos para você analisar e aprovar um projeto de lei, em média, é uma coisa muito humorosa e muito demorada, principalmente para quem entra com gás, assim, e com o anseio de renovar o arcabouço jurídico do país. Mas é um baque inicial que você precisa superar, né? Você também não pode desistir e jogar toalha. As pessoas confiaram em você e votaram em você para você promover a mudança, apesar das dificuldades que o Congresso Nacional impõe. Mas eu acho que, sim, teve um primeiro impacto negativo para mim. É realmente decepcionante você ver o quanto tempo se gasta com burocracia, o quanto tempo você perde com requerimentos inúteis de obstrução, que muitas vezes a oposição coloca, sabendo já qual vai ser o resultado da votação, mas só para atrapalhar, só para utilizar aquilo de palanque político, sendo que a campanha já terminou, né? Ele não precisa de palanque, ele não precisa buscar voto, ele precisa efetivamente fazer o trabalho político-administrativo, que é aprovar ou revogar leis em benefício do país. Mas eu acho que, sim, não teve uma quebra de expectativa. O senhor mostra uma decepção aí com o presidente Jair Bolsonaro. E com a esquerda, qual o sentimento que se tem, sempre foi muito crítico, e agora convivendo lá com deputados de esquerda? A esquerda, acho que não tem como a gente colocar tudo num balaio só, assim como a direita, não tem como a gente colocar tudo num balaio só, né? Você tem direitistas, por exemplo, que apoiam o Bolsonaro, eu sou um direitista com uma posição mais crítica ao Bolsonaro. Assim, na esquerda, você também tem, na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, sofri muito, né? Fui agredido, tomei processo, fui alvo da máquina de assassinato de reputação do governo petista, na minha própria campanha. Apanhei do militante petista, quebrou uma garrafa na minha cabeça, enfim, sofri todo tipo de agressão, ameaça à minha família, notícia falsa, os processos, enfim, as pessoas indo atrás de mim e da minha família em razão do processo de impeachment, né? Que eu participei das manifestações e, em boa medida, eu vejo que existe essa esquerda e essa oposição que está no Congresso Nacional simplesmente para atrapalhar, né? Que não interessa qual é o projeto que está sendo votado, o que interessa é fazer barulho, é fazer baderna e não deixar avançar nenhum tipo de projeto. Por outro lado, você também tem outros parlamentares mais razoáveis, que, inclusive, votaram a favor da reforma da Previdência, que foi um projeto do governo Bolsonaro, mas não é um projeto de esquerda nem de direita, é um projeto de equilíbrio fiscal, de responsabilidade com o país. E parlamentares de partidos de esquerda, como o PSB e como o PDT, votaram favoravelmente a reforma previdenciária num senso de responsabilidade com o país, mesmo sabendo que apanhariam do próprio eleitorado e teriam prejuízos pessoais eleitorais e de popularidade. Então, acho que tem gente de esquerda responsável, que dá para dialogar, que defende seus ideais realmente por convicção, e tem gente de esquerda que, basicamente, é um discurso populista, demagógico, que está lá só para atrapalhar o mandamento do processo e ter um projeto de poder próprio, né? Não tem nenhum tipo de pensamento do interesse público. Vocês tiveram uma posição bem crítica aí ao presidente. E com relação ao Sérgio Moro, né? Qual é a avaliação que vocês fazem do Sérgio Moro? Porque muita gente acredita que teve viés político aí de olho na eleição daqui a dois anos. Como é que vocês avaliam a saída do Sérgio Moro e o desempenho dele também no governo? Ele teve um bom desempenho no governo, inegável, né? São que os números dizem, né? Você teve uma queda drástica e histórica em todos os índices de criminalidade, especialmente ali nos assaltos, né? E nos furtos de veículos, né? E roubo de carga também, assalto, roubo de carga, né? Com aqueles crimes em que você tem violência ou grave ameaça para você subtrair um bem ali, um móvel. Inegavelmente, acho que a gente teve bons números ali no Ministério da Justiça e na Segurança Pública. Eu, pessoalmente, e até expus isso bem no início da legislatura, tinha certo ceticismo em relação à atuação do recém-nomeado ministro Sérgio Moro em relação aos crimes comuns que não fossem de colarinho branco, né? Porque a especialidade dele enquanto juiz e na carreira inteira dele de juiz foi crime de colarinho branco, né? Se especializou em Harvard nisso e atuou em toda sua carreira como magistrado em crimes de colarinho branco, a corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e etc. Mas ele teve um desempenho satisfatório e, a meu ver, surpreendente aí nos crimes de rua. Quanto à saída dele, eu acho que qualquer ministro decente que recebesse um pedido indecoroso do Presidente da República tem o dever moral, realmente, de renunciar o cargo e deixar o cargo à disposição e reportar os casos à Justiça e apresentar as provas à Justiça como deve ser feito agora no Supremo Tribunal Federal no inquérito ali relatado pelo Ministro Celso de Mello. Isso significa que eu necessariamente apoiaria uma candidatura do ministro Sérgio Moro em 2022? Não. Eu acho que para apoiar alguém para a presidência da República não basta saber... Por exemplo, ele tem um bom histórico como juiz, tem um bom histórico como juiz, na minha opinião. Tem um bom histórico como ministro, na minha opinião. Teve um bom histórico como ministro. Isso significa que ele seria um bom presidente da República? Não necessariamente. Eu não sei o que o ex-ministro Sérgio Moro pensa sobre economia, sobre o tripé macroeconômico, sobre privatizações, sobre previdência, sobre o setor elétrico, sobre a nossa matriz energética, sobre a nossa estrutura e o nosso investimento em educação básica, sobre a nossa posição do IDEB e estratégia a longo prazo para a gente mudar essa posição, sobre o nosso IDH e como a gente faz para mudar isso, principalmente do ponto de vista da Seguridade Social, sobre a nossa rede de proteção social, os nossos gastos obrigatórios com os servidores, com a elite do Judiciário, do Ministério Público, mesmo da classe política. Eu não sei o que o ministro Sérgio Moro pensa sobre nenhum desses assuntos porque ele nunca se manifestou sobre nenhum desses assuntos. E para apoiar alguém à presidência da República, eu acho que você precisa ter a consciência antes do programa, do que essa pessoa defende, do que simplesmente apoiar porque você simpatiza com essa pessoa, eu acho que essa pessoa é carismática. Por exemplo, a deputada Joyce Hasselman, mal o Sérgio Moro saiu, já praticamente lançou o nome dele para concorrer à eleição. O senhor não pensa por aí, então, né? Não, eu acho muito precipitado. Como eu disse, para você apoiar alguém à presidência da República, você precisa ler e entender um programa de governo, entender o que essa pessoa pensa. Eu, nas eleições de 2018, li os programas de governo de todos os candidatos, né? Do Ciro Gomes, do Haddad, de Jair Bolsonaro, de Álvaro Dias, do Cabo Daciolo, da Marina Silva, enfim, de todos os candidatos à presidência da República, eu li o programa de governo para entender o que a equipe de cada um propunha. Eu acho que essa análise mais profunda precisa ser feita antes de você apoiar alguém. E também acho ruim a gente antecipar o debate eleitoral. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro antecipa o debate eleitoral, o governador João Doria antecipa o debate eleitoral, o governador Wilson Wilson antecipa o debate eleitoral, e isso divide e dificulta o governo no momento em que os governos estaduais e o governo federal mais precisam de união para combater a pandemia e para combater a crise econômica. É justamente nas eleições que os interesses se dividem, que cada partido parte para o próprio projeto e se durante o governo você antecipa o debate eleitoral, você inviabiliza o próprio governo porque os partidos, cada um vai seguir o seu rumo de acordo com o seu projeto.